Reunidos em Assembleia Geral em Pato Branco, os enfermeiros decidiram aderir ao movimento nacional da categoria. Será 24 horas de greve geral no próximo dia 21 de setembro, explicou o advogado da categoria, Dr. Juanilson Fonseca Vincenzi. O principal objetivo é pela luta do piso nacional, agora voltado para a questão de verbas para esse piso. Sendo que nós temos plena consciência que, por exemplo, emergência, setor de UTI, essas partes mais delicadas não podem parar. Será comunicada a Justiça do Trabalho nesse sentido? Denota de alguma autorização especial uma greve desta categoria? Nós vamos informar já hoje o Sindicato Patronal e já vamos abrir o diálogo para isso. Justiça do Trabalho é, na sequência, se não chegar a um acordo que o patronal provavelmente deve acionar. Bom, com relação ao piso nacional, foi um deferimento no âmbito do judiciário, pelo piso salarial. Esta greve é para também chamar a atenção do Supremo? Na verdade, Beto, é para nos chamar a atenção do Congresso Nacional e do Governo Federal no que se refere a verbas para a implantação deste piso nacional. Pois, primeiro, eu vou deixar bem claro que o Supremo foi acionado pelo Sindicato Patronal, pela Confederação Patronal. Justamente, o ministro Barroso se fundamentou que não há verbas específicas para suportar esse piso através da questão tanto dos municípios, governos estaduais ou o próprio governo federal. Além de que muitas instituições têm verbas públicas, como a questão do próprio SUS e do SAMU, por exemplo.